Olá, muito bom dia pra você. A partir deste momento, o SBT mostra imagens dos protestos em todo o país, protestos que estão programados para acontecer em 450 cidades. A gente começa com Belo Horizonte, onde está o repórter Eloy Oliveira. Bom dia, Eloy. Como é que está a situação por aí? Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Aqui em Belo Horizonte, as manifestações acontecem principalmente na Praça da Liberdade. Nesse momento, segundo os organizadores, até 30 mil pessoas devem participar do ato que se concentra aqui na Praça da Liberdade, mas devem seguir em direção a... Deve seguir em direção a Praça da Estação, que é a região central do Estado. Eles exigem principalmente o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Marcelo. Jatley.